Fala galera do canal e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Silvas Tutores e hoje eu estou trazendo mais uma rapidinha, uma ótima notícia para vocês ficarem atentos com respeito a sua análise do auxílio emergencial. Se você continua com a análise e percebeu que o prazo passou mais do que devia ou você está em análise em alguma parcela, mesmo estando recebendo normalmente, fica ligado nesse vídeo aqui que é muito importante para você receber seu benefício. Tá certo? Eu acho que vai ser a última instância onde você consegue receber. Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda a você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, quer dar uma sugestão, opinião, perguntar algo, pode deixar nos comentários aí abaixo ou então nos chama no direct do Instagram que será um grande prazer responder todos vocês. Beleza? Então vamos para o que interessa. Bom, eu já trouxe alguns vídeos aí no passado informando que o prazo já está se estendendo. Pouco tempo aí falta para a gente estar recebendo auxílio emergencial e também vai entrar o recesso. Então entrando nesse recesso, acreditamos aí que dentro do dia 20, 19, 18 já entra o recesso dos tribunais. Então, por isso você tem que se apressar. Mas aí você vai falar, Silvas, mas eu estou em análise. Como eu vou contestar algo que eu estou em análise, sendo que não saiu o resultado? Eu quero mostrar para vocês algo aqui que já está acontecendo com alguns inscritos. Inclusive eu printei a tela aqui para que vocês vejam, porque eu tenho razão em contestar mesmo estando em análise. Tá certo? Se você tem alguma parcela que ainda está em análise ou que foi reprovado, você ainda pode recorrer. Por exemplo, você aí tinha cinco parcelas e dentro dessas cinco você ficou alguma faltando aí sem receber. Está em análise ou foi reprovado e você voltou a receber normalmente. A terceira parcela você não recebeu e está recebendo a quarta, a quinta, por exemplo. Então pode ser qualquer de uma dessas parcelas. Nesse momento você também tem que entrar com essa ação no Tribunal Regional Federal. Tá certo? E por que você tem que se apressar? Você tem que se apressar porque o prazo está chegando para finalizar as atividades dos tribunais federais e dos tribunais judiciários. Então a gente precisa correr. Mas você agora vai falar mais uma vez. Silvas, eu não posso recorrer. Sim, gente. Vocês podem recorrer porque você está nessa análise tão demorado e não tem mais para onde recorrer a não ser o Tribunal Regional Federal. Porque no momento que você faz a primeira contestação, nesse momento que está em contestação ou está em análise, não basta estar em contestação, tá? Mesmo que você não foi reprovado desde o início, você ainda está em análise e nunca chega a essa análise e você percebe que se adequa ao perfil de recebedor do auxílio emergencial. Você tem certeza que tem direito de receber. Você precisa entrar com essa ação, tá? Começou, a maioria das pessoas que estão em restrição do recebimento já está recebendo respostas informando o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Eu já deixei aqui salvo, tá certo? Vamos aqui. Vou diminuir aqui para a gente ver melhor. Bom, gente. Olha aqui as mensagens que a gente está recebendo, tá? Isso aqui foi printado no dia de hoje, como vocês podem ver. Olha só. O Fábio, ele informou para a gente o seguinte. O meu foi recusado hoje no Dataprev. Diz que o tempo inspirou. Como pode o tempo expirar? Então, o que acontece? Também não teve só ele, não. Mohan também teve aqui, aconteceu comigo mesmo, entre outros. Esse aqui eu só pintei para não ficar muita tela printada para a gente estar mostrando, tá? Então, o que está acontecendo? Nesse momento que você fica muito tempo ainda em análise, vai ter uma hora que expira. Foi o que eu trouxe em alguns vídeos no passado aí, também com respeito aos documentos do Caixa T. Você envia seu documento, você envia a contestação, só que o que acontece? Algo dá de errado no meio do caminho e ele para. Então, não chega por completo. E quando se trata de serviços do governo e da Caixa Econômica Federal, tem um pouco de lentidão, um pouco de fragilidade, por não ter um suporte legal, um suporte adequado para a gente. Então, pode estar extraviando essa documentação quando chega ou não completou o envio. Então, vai ficar aí, ó, dias e dias e dias aguardando essa análise e essa análise nunca vai chegar. Então, você tem que contestar. Infelizmente, você vai ter que entrar em contato com o TRF, que hoje é o único órgão, como também a Defensoria Pública da União. Esses dois órgãos são os únicos que você vai poder recorrer, tá? Então, se você abriu o aplicativo e esteve lá para contestar, mesmo você contestando, estando liberado lá para você contestar, mesmo que seja uma data já prolongada, você precisa contestar também pelo TRF. Mas, Silvas, o que é que eu vou colocar lá? Gente, printa a tela do que está acontecendo, o seu pedido que você tem direito de receber, você se adequa ao perfil, que a Caixa está com falha, que o Serviço de Ação Social do Governo Federal está com falhas, você não tem mais a quem recorrer, você precisa receber, você perdeu o emprego devido à pandemia, você precisa retornar, receber alguma grana, você explica dessa forma aí o que é que você está passando para o Tribunal Regional Federal, porque a resposta deles é menos de 15 dias, tá? Então, mesmo o Tribunal Regional Federal, você que mandou e ainda está em análise, uma análise demorada, você precisa entrar mais uma vez com a ação, você tem que recorrer. Para quem também está enviando seus documentos aí também, pelo Caixa Tem, pelo WhatsApp do Caixa Tem, e ainda não teve a resposta, ainda está em análise, tem que reenviar novamente, tá certo? Então, se você tem a opção para reenviar, você reenvia. Já na contestação do auxílio emergencial, não tem mais como você recorrer. Muito difícil aparecer o aplicativo para você enviar. Então, a única solução, o único meio que você tem hoje é o TRF ou DPU, tá certo? Então, eu vou deixar aqui no final desse vídeo um passo a passo para você estar seguindo e apressar o passo, gente. Porque eu não quero acreditar aqui que estão fazendo isso propositalmente. Como o tempo já está acabando, encurtando, então, vai começar a espirar o de todo mundo e não vai ter mais tempo de recorrer. Então, o que vai acontecer? Vai ficar sem receber a grana. Então, gente, aperta o pé, aperta o passo, corre aí, manda a mensagem, entra pelo TRF do seu estado, coloca no Google aí, TRF, DF, se você mora no Distrito Federal. Então, coloca o nome TRF e coloca o seu estado do lado que vai aparecer dentro do Google, tá? Você entra aí no Google e coloca dessa forma que aí você vai fazer o passo a passo que eu vou trazer para vocês, vou te estar ensinando aqui e corre aí o mais rápido possível, tá certo? Eu espero aqui ter ajudado todos vocês. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu!